Olá, aqui é a Joia Estante Argonal e eu resolvi ler It. Gente, isso é muito engraçado, né? Porque eu acho que faz uns dois book hauls atrás, ou um só, que eu disse que eu tinha pegado no selo, né, It, e eu falei que eu ia ler, mas eu não sabia quando, então nem dei prazo. Pois é. Acontece que com a vinda, então, do segundo volume do filme, a editora Suma acabou organizando uma leitura conjunta e eu fiquei bastante empolgada, interessada e eu resolvi, então, entrar nessa jornada. Eu resolvi compartilhar com vocês, então, as minhas impressões exatamente nas divisões das partes do livro. Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco com spoilers, então é importante dizer isso pra vocês. Todos esses vídeos dessa série que eu vou fazer vai ter spoilers sobre o livro, então se vocês não querem, de repente, volta aqui depois, quando vocês lerem ou assistirem o filme, eu não sei o que vocês vão optar, mas, enfim, eu vou falar bem detalhadamente sobre todas as minhas impressões ao longo da leitura, tá? Nesse primeiro vídeo, como eu falei, eu vou falar somente sobre a parte 1, que termina na página 163, então, é bem de boa essa primeira parte. É importante eu dizer também que esse não é meu primeiro contato com o King, eu já li, acho que, mais uns 4 ou 5 livros do autor. Os livros que eu li eu gostei, mas não foi aquela paixão, sabe? Então, eu espero de coração que isso venha com o It, por muitos me falarem que é o melhor livro do autor, um dos melhores, enfim, então, vamos lá. Pra me ajudar nessa conversa com vocês, eu vou utilizar exatamente os tópicos que ajudam a direcionar essa primeira parte, que a própria editora Sumo utilizou, então, o debate deles, que aconteceu já há alguns dias, tá? Uma das perguntas que a editora faz é se eu tinha algumas expectativas sobre a leitura. E eu, sim, porque eu já tinha assistido o filme, então eu sabia que era uma história bem interessante, e que eu ia ficar muito fisgada por ser o tipo de história que eu gosto, que vai envolver ali um assassino, que a gente não sabe muito bem o que que é. Então, essa primeira parte não tem muito mistério, assim, o King vai nos apresentar todos os personagens dessa história, vai nos apresentar o Stanley, o Richie, o Bill Gago, vai apresentar o George, a Beverly, o Ben, e provavelmente eu tô esquecendo de algum, o Mike. Mas é importante a gente dizer que essa história, gente, ela vai vir e voltar do passado. Então, a gente sabe, por causa do primeiro filme, principalmente, que a história começa quando eles são crianças, e a história depois continua 27 anos depois, tá? Quando eles são crianças, aparentemente, vai ser o primeiro momento onde que eles vão ter o contato com a coisa. E essa criatura, ao longo da leitura, a gente vai entendendo que ela vai aparecer acompanhado de um momento bastante importante dessa cidade de Derry, mas que eu não vou falar agora, tá? Eu vou me ater bem nessa primeira parte. Bom, a gente vai entender, então, que Derry é uma cidade pequena ali do Maine, mas que vai vir acompanhada de alguns fatos bem estranhos. A história começa, o livro começa exatamente, então, naquela cena icônica, então, do Bill fazendo o barquinho ali pro irmão dele, o George. E a gente vai ter o nosso primeiro contato, então, com a coisa que vai vir, então, caracterizado como um palhaço Pennywise. Como eu falei antes, a leitura não é linear. Então, ela começa nesse fato onde o George vai ter o primeiro contato com a coisa e vai acabar morrendo, então, é uma cena bem forte. O caso dele não teve nenhuma resolução, tiveram alguns suspeitos ali, mas ninguém, evidentemente, que foi acusado de ter assassinado. Botaram culpa até em algum animal selvagem. Mas o leitor sabe, então, que foi o It. Isso é passado pro leitor. Essa parte do George, então, ele vai começar em 1957. Então, é exatamente nessas duas épocas que o livro vai se passar. Em 1957, quando eles são crianças, que é quando a coisa despertou, vamos dizer assim. E em 1984, que é quando eles já estão adultos. Logo aqui nas primeiras páginas, dessa primeira parte, a gente vai saber que uma daquelas crianças, elas vão... não vão seguir na história, sabe? Isso é até um pouco impactante, assim. Porque, como é a minha primeira vez que eu estou lendo, e no filme não diz nada disso, até porque eles resolveram dividir o filme, primeiro contar a parte de 1957, e agora eles vão contar a parte de 1984, a gente não tem essa ligação que o livro tem, de ir e voltar todo o tempo. Então, logo nas primeiras páginas, a gente já vai entender que o Stanley, ele ficou tão traumatizado pelos acontecimentos que aconteceu na infância dele, que ele vai acabar, também por sentir a presença da coisa despertando, ele vai acabar cometendo suicídio. Então isso é bem impactante durante a história, eu acho que é uma das cenas que mais me marcou nessa primeira parte, foi bem chocante, e que eu não esperava, porque, como eu assisti o filme, eu esperava que eles fossem seguir juntos até o final, mas não é muito isso que o King tinha em mente. E durante a discussão que está rolando lá nos tópicos da editora Suma, que está rolando no Instagram, eu vou deixar os links aqui embaixo, lendo a discussão, eu percebi que, para quem já assistiu ao filme, ao primeiro filme, a experiência de ler It é muito mais completa, porque tu já tem familiaridade com os personagens, então tu já... aquela pequena cara que tu tem deles, tu já consegue exportar para a leitura, e entender e esperar certas reações, e é justamente isso que acontece, como eu falei do Stunning, eu fiquei muito impactada, porque eu não esperava isso, eu até tive vontade de rever o filme, para saber como que o Stunning se comporta, sabe, durante o filme, para saber se ele ficou tão traumatizado assim. O King vai apresentar como estão quatro personagens, que vai ser então o Stunning, que eu já comentei com vocês, o Bill, a Beverly e o Ben. é esses quatro assim, que eles ficam sabendo do retorno da coisa, porque eles vão ficar sabendo de alguma maneira, eles se lembram então da promessa que eles fizeram, a gente entende que houve uma promessa, quando eles eram crianças, e é que eles precisam voltar então para a Delry, para resolver esse problema, que ficou inacabado. Então a gente vai entender como que esses quatro personagens ficaram, o Stunning a gente já sabe o que acontece, a Beverly foi uma personagem que eu fiquei bem, bem assim, entristecida assim, pelo que ela se tornou, justamente por conhecer, por causa do filme, e isso acabou me atrapalhando muito, sabe, durante a leitura, porque eu sei o que ela passou na infância, mesmo que isso ainda não tenha aparecido no livro para mim, mas, a Beverly acabou se transformando naquilo que ela meio que mais temia, sabe, ela acabou se envolvendo com homens que sempre abusaram dela, que sempre agrediram ela fisicamente, e ela acabou se casando com um cara, então, que era super violento, então, essa ruptura que acontece nessa primeira parte, onde ela precisa partir para a Delry, foi bem forte, assim, ela tem um conflito com esse marido, eles vão acabar se agredindo, o Bill, então, a gente vai entender que ele é um autor best-seller, onde ele escreveu, está escrevendo, escreve histórias de terror, então, provavelmente, muito influenciado sobre o que ele passou, quando ele era criança, e o Ed, a gente vai ver que ele ainda tem alguns traumas da infância dele, da relação da mãe dele, que era super protetora, então, ele, a gente vê que ele ainda tem um pouco disso, sem dúvidas, os dois personagens que me chamaram a atenção agora, foi a Beverly, por causa de tudo isso que eu comentei, e o Bill, né, foi bem ao contrário do que eu imaginava, sabe, ele não é mais gago, porém, tem um segredinho aí, que como ele começa a, a coisa começa a retornar para a vida dele, ele começa a voltar a ficar gago, então, isso é bem interessante, e falando sobre as cenas mais fortes, eu acho que tem três momentos bem impactantes para mim, que é, enfim, a morte do George, a morte do Stanley, e essa cena, então, toda envolvendo a Beverly, acho que são os três momentos da leitura que mais me impactaram, acho que é isso que eu vou falar, até eu poderia falar na conclusão dessa série, mas é difícil eu não falar, por causa dessa minha carga com o primeiro filme, mas a gente vai se compadecendo muito sobre esses personagens, porque a gente sabe da carga que eles carregam, a gente sabe a relação de amizade que eles acabaram desenvolvendo, então, é muito difícil a gente não fazer um paralelo de como eles estão hoje em dia, alguns estão com carreiras de sucesso, assim, tirando algumas exceções, e ver o impacto que eles têm ao ter que retornar para aquela realidade que foi tão traumatizante para eles na infância, assim, é sensacional, é incrível. A outra coisa legal, enfim, da leitura, é essa relação que a gente vai entendendo, que vai crescendo ao longo das páginas da amizade, entre eles, de como eles se relacionam, de como eles vão enfrentar cada um os seus medos, e, gente, é muito, muito, muito interessante, eu estou gostando muito da leitura. O mais legal da história, assim, da narrativa do King, é que ele vai construindo um cenário meio que sombrio, assim, bem ambíguo, vou dar um exemplo bem bobo, assim, quando o Bill está fazendo o barquinho para o George, para ele brincar na chuva, o George precisa ir no porão da casa, para pegar uma cola, para, enfim, para o barquinho não se molhar, e a gente já sente essa presença da coisa ali junto com o George, não exatamente na cena, mas a gente sente a presença, sei lá, na atmosfera mesmo, sabe? Então, quando ele desce até o porão, a gente vê que ele está completamente amedrontado de ir para o porão, pegar a cola, mas, enfim, a gente entende que ele é uma criança também, que tem alguns certos receios, mas é legal que essa aí é uma atmosfera que o King vai criando em toda a narrativa, não só nessa parte, mas em várias. A gente também vai acompanhar outros personagens que vão se envolver ali com a coisa, não só as crianças, as protagonistas, ela vai fazer, cometer outros assassinatos, então isso vai preparando mais o Clínicas do livro. Toda final de parte, então vai ter um interlúdio, é sempre um diário, um relato do Mike, que é uma das crianças, então, que ele é o único que acabou ficando ali em Derry, então ele vai, ele que vai relatar tudo o que acontece, eu não sei se isso ele faz depois ou durante, ainda não entendi muito bem. Então nesse primeiro interlúdio a gente vai ver o Mike, então, investigando um pouco mais, indo atrás de informações, com a polícia, com alguns moradores, assim, um pouco mais velhos da cidade, e termina então esse interlúdio, ele meio que dizendo para ele mesmo, que eu não precise fazer essas seis ligações, mas antes a gente já sabe que ele fez essas seis ligações, que foi para os seis amigos, para eles voltarem para Derry, então, porque a coisa tinha voltado. Eu vou voltar então para a segunda parte, onde eu vou falar um pouco mais, onde a história também vai estar um pouco mais desenvolvida, e é isso, espero que vocês gostem, espero que não, que eu não tenha me alongado muito, mas é um pouco difícil não falar, porque, enfim, a gente está falando sobre um livro de 1.200 páginas, então, eu não podia deixar de perder a oportunidade, de, enquanto eu fazia essa leitura, eu vim aqui compartilhar com vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se vocês já leram It, me contem aqui nos comentários, o que vocês acharam, qual era a expectativa de vocês, se vocês foram fisgados, assim, pela leitura, assim como eu, na primeira parte, e é isso, a gente se vê, então, no próximo vídeo, não se esquece de dar like, para ajudar a divulgação, e até a próxima. Tchau!